Salve caros amigos e seguidores e aos inscritos no nosso canal no YouTube, através da animação das imagens de satélite, é possível observar a formação de um ciclone extratropical sobre a costa sul do Rio Grande do Sul. Devido à formação deste ciclone, a madrugada e o decorrer da manhã do sábado serão de ventos em toda a faixa litorânea do estado, também incluindo municípios dos arredores da Lagoa dos Patos, região metropolitana de Porto Alegre e campos de cima da serra, mas ainda com rajadas de ventos nesta madrugada e período da manhã do sábado. Portanto, se você mora dentro da área destacada na cor azul, fique ligado nas próximas horas de decorrer da madrugada, que são esperadas ocorrências de rajadas de ventos, ficando na casa dos 60 km por hora. Ao longo do sábado, o ciclone se afasta do litoral e até o final da tarde, os ventos perdem intensidade, o vento desse ciclone tende a reduzir as temperaturas, mas já se preparem para a semana que vem, pois teremos um período de calor e retorno das chuvas do estado. O final de semana deve ser predominantemente de sol e tempo firme em todo o estado. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho